Essa leitura aqui é uma que está na Bíblia e muitas vezes eu ouvi essas pregações aqui na CCB pelos anciões, né? Para aqueles que dizem ser servo de Deus, né? E eu deixo aqui para que algum servo de Deus aí que diz que serve a Deus ou servo de Deus, né? Diz que é guiado pelo Espírito Santo, né? Como fica essa leitura do Salmo 91? 1. Caiu mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, porém verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio, escolheste por exílio, autismo, nenhum mal te atingirá, nenhum fragelo chegará à tua tenda, né? E algumas Bíblias mudam isso aqui um pouquinho, mas é tudo a mesma coisa. A Bíblia da CCB, então usa-se essas pregações. Eu gostaria de saber, né servo de Deus, né servo de Deus, né? Gostaria de saber sobre este Salmo aqui. Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita. Como vai cair esses homens? Seu Deus vai matar? Seu Deus vai matar como? Vai ser com uma bomba atômica? Vai ser de metralhadora? Como? Caiam, né caíram, né? Que caiam, a outra Bíblia diz caíram, né? Matou esses homens, como? Como ele vai matar? Como? Eu gostaria de saber. Se vocês que são guiados aí pelo Espírito, né? Manda teu Deus te revelar aí pra vocês. Manda! Eu quero ver essa mentira aqui, né? Que... Que cairão? Que dia que vai cair? Aqui prova que seu Deus é assassino. Seu Deus é destruidor. No meio desses quinze mil, não tem pessoas boas? Não tem pessoas inocentes no meio? Tem criança, tem tudo no meio? Como é matar quinze mil? Aí seria, tem muita gente boa que não merece estar no meio. Aí prova que seu Deus é assassino. Aí prova que ele vai derrubar todos esses. Ou matando ou destruindo. E de que forma? Que mata muito naquela na espada. Agora não falou se era bomba atômica, se era aí é canhão, né? Se era bomba daquela igual da Hiroshima. Então, isto é uma pregação para iludir quando a pessoa está sempre com pobrema, prejudicada de um lado. Às vezes ele fala assim, ah, estou de aflição, eu estou atribulado, eu estou provado. Porque, então, aí ele usa essa pregação aqui para poder te alegrar, para te induzir na mentira. Então, eu digo que isto é uma mentira, porque eu também fui induzido, eu acreditava. Há muitos anos atrás aí, eu tinha um garoto aí com três anos, né? E foi acometido com a enfermidade e morreu, felizmente morreu. E o Wilson, o Wilson, ancião da Vila Ema, São Paulo, Rua Pinto da Luz. O culto ali deve ser sexta, domingo e segunda, né? Que é o culto ali, se não mudou. Então, ele usou. Como o garoto tinha morrido, ele foi lá no ML, ele foi no funeral, eles foram lá, ele, o falecido de Acre também, né? E o Wilson, ele costuma usar, nesses casos que morre alguém. Então, ele usou naquele dia, que ele sabia, ele usou a pregação de Abrão, que sacrificou o seu filho Isaac. Então, ele pega essa parte aí, para induzir, que ele não tem espírito santo nenhum. Ele prega charlatarismo, não tem espírito santo nenhum. Então, ele diz, ele faz aquela pregação que o senhor recolheu um antiquerido seu. O senhor vai te dar dois aí, em dobro o senhor vai te devolver. E naquele momento que ele vai falando, um vai ficar à tua direita, outro à tua esquerda. E você acha que, poxa, aquele morreu, vai ser até, na hora, você induz isso aí. Opa, então eu vou ter dois, um vai ficar sentado no banco do meu lado. É um de cada lado do meu lado, isso é o que os pais querem. Isso é o que os pais querem. Mas isso aí, eu tinha uma média de 25, quase 30 anos, por aí, mais ou menos, né? Hoje, já estou com 73. Passou todos esses anos aí, e eu não vi essa palavra se cumprir. Eu até tinha escrevido numa folha de caderno, e falei, puxa, fiquei tão contente na época, né? Porque eu, aí onde eu morava, na Casa de Aluguel, lá em São Paulo, ali na Vila Ema. Mas eu estou sempre ali em São Paulo, eu tenho um parente lá nessa Vila Ema aí, que eu estou dizendo, né? E todos, muitos me conhecem. Então, eu guardei esse escrito lá, e depois eu ouvi que a situação não ficou boa, eu vim para o interior, então, mudou todas as coisas, né? E o papelzinho ficou lá, escrito, que o dia que ele pregou, quem pregou. Essa mentira cabeluda, essa mentira que é uma barbárie, para poder induzir, me induzir e induzir os demais também. E isso é o ancião da Vila Ema, da Congregação Cristão no Brasil, ali da Vila Ema, Rua Pinto da Luz. Pode olhar no relatório que tem essa congregação lá. Então, eu passo as congregações, está aí. Então, ele usou dessa pregação de Abrão, sacrificou seu filho para me induzir. E, de fato, me induziu, me enganou. Então, a maneira que eles fazem é enganar as pessoas, levando, enganando, 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 até que a pessoa esquece. Mas ninguém se esquece, não. E eu me lembrei dessa própria palavra aqui, que as pregação pelos anciões, né? Que disse ser servo de Deus, que o povo acha lá. O senhor levantou o irmão aí, ó, deu a palavra guiada pelo Espírito Santo, falado pelo Espírito Santo na boca dele. Vai cumprir, cumpre nada, porque falar numa igreja cheia de trezentos, quatrocentos é fácil. Você não sabe com quem vai, se vai dar certo ou não. Não sabe se vai dar certo. Então, aí servo de Deus, servo de Deus. Está aí, ó, a mentira que você está ouvindo, né? Dos pregadores da CCB, que eu conheci vários. E sim, eu vi muita palavra pregada aí. Então, eu não acredito mais e ele continua induzindo as pessoas, pregando mentira, pregando charlatarismo. Isso é uma tremenda enganação. A CCB é uma empresa muito forte, nunca vai acabar. Ela vai sempre recolher o dinheiro, a oferta, né? A coleta e deixar o povo na miséria. Eu encerro por aqui. Até umas próximas aí.